Oi galerinha do YouTube, tudo bem? E vocês então? Eu sou o Daniel Eu sou a Beatriz E o vídeo de hoje é Babá! O vídeo tá bem legal Ela é a Andro Ela é a Andro O que uma babá faz? Dá comida, dá banho Faz dormir, brincar E dá mamar E vamos Eu vou preparar o almoço deles Vamos Agora vamos para o primeiro Toma Todo mundo come Toma Vamos lá. Daniel, ficou o porco, se não vai encher seu prato de comida, você vai comer pinho, vamos colocar a comida no prato do Daniel, eu não quero polenta, comida de pobre, não quero, Daniel, é o que tem a mãe da trabalha, não tem condições para comprar, comida mais melhor, que ela trabalhe mais então, Daniel, você tem que comer o que tem, a mãe trabalha, esforça, soa e não consegue muito dinheiro, a gente vai conseguir só se o pessoal do YouTube se inscrever no canal, curtir, compartilhar e comentar, por favor. Daniel, a mãe não ia gostar que você ficasse falando assim do alimento, logo, logo as coisas vão começar a melhorar, melhorar. Ah, tá bom, você tem razão, então eu vou comer. E aí, a filha, olha a filha, a filha, a filha, não, eu ouro, eu ouro, eu não quero, não quero. Não quero o ovo Não quero papá Não quero Galerinha deixa o seu like e se inscreve no canal para a gente ir a mais longe e conseguir ter mais coisa para comer e para cantar tudo para fazer vídeo para vocês Agora que está todo mundo de barriga cheia é hora de descansar Vamos colocar eles para dormir Vamos dormir Vamos dormir A gente vai começar a desgrudar A gente vai começar a desgrudar Ajuda neném Ajuda 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 neném Para dormir Ajuda 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 Vem Ajuda É Só Eu sou de Eu acho que é Bateu nele. Dá um beijinho nele. Não é desculpa nele. Não é desculpa. Mãe, bate nele. Mãe, bate nele. Isso aí, bate a cabeça no olho. Mãe, bate a cabeça no olho. Já bateu nele. Agora, eu vou descansar daqueles dois. Crianças, vocês querem brincar? Eu tenho uma brincadeira muito legal. Olha, eu sou o bão de esponja. E... Eu vou escovar os dentes. Agora, eu vou botar o neném. Não pode. Não pode. Ele é muito pequeno para apanhar. Você vai ficar de castigo. Faz isso. Tem aqui. Vem aqui. Cadê o chinelo? Daniela, se você encostar mais uma vez o neném, a chinela vai cantar. Tá bom, tá bom. Vou te respeitar. Tá ali. Toma. Toma. Não, não. Toma, né? Coloca. Rebeca, libera. Rebeca. Não! Não! Não pode! Toma. Peraí, a chinela vai cantar. A chinela vai cantar agora. Ai, 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 ai Chega da subiaca, que agonia Agonia, você Crianças Não pode fazer isso, demora muito pra fazer Você vai ficar de castigo, separa, tem que ficar de castigo Não sai daí enquanto eu falar Levante Vem cá De castigo também Você também tá aprontando Com ele Longe desse menino, fica olhando pra parede Olha pra parede Olha pra parede Vai, quer que desobedecer? Vai levar uma chinela A chinela vai cantar A babá mais chata do mundo O que que você disse? O que que você disse? Eu não disse nada Eu não disse nada Eu não disse nada O que que você está fazendo? Chegou? Não vai pra comer não menino Você vai comprar outro pra mim Vai comprar Quem deixou sair do castigo? Quem deixou? Vem cá Vem cá Castigo Vem cá Igual o seu irmão Tudo Desobedi Fique silêncio Fique silêncio Meu Deus Meu Deus Meu Deus Vocês vão ficar Até amanhã seis Vocês não me obedeceram Já deu a hora Vocês mereceram Pode sair do castigo É É Tchau 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 Solta ele! Solta ele! Faz castigo! Vem cá! Castigo! O que você disse? O que você disse? Vamos! Nada! Vamos! Toma! Toma! O que você disse? O que você disse? Aaaaaaah! Aaaaaaah! Gente, deixa o Matisse gravar o canal pra vocês! Vocês assistem! Aaaaaah! Aaaaaah! Obrigada! Aaaaaah! 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 Crespo! Sobrou um canudo! Aaaaaah! 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 O que é maior? Não Mas a mãe que é a maior é que caiu na cabeça Morreu Hã? É o meu É o meu Ai a rua chegou A rua derrotou Derrotou a rua derrotou Tá peru É Daniel Tá na hora Tá na hora de você guardar esses brinquedos Antes que a mãe chegue Ah, eu não quero guardar não Guardo você, folgada Não, guardo você Eu falo pra mãe, você ó Fica de casa Eu só tento te ensinar Você não quer Não, não Você ensinou Eu não quero guardar você Eu falo pra mãe que você não tá nisso Ficou me batendo todos os dias Lógico, você tem que obedecer a sua mãe E seu pai te deu educação Você também Para, nenê Deixa eu cuidar Vai, vai, vai Fui embora Vai, vai Vai, vai Vai, vai 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 Leandro Não pode fazer isso Você tem que obedecer Tá bom Que O O Babá Eu vou arrumar as coisas e a mãe chegar Que 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 Não podem deixar os brinquedos esparramados pela casa, senão você pode se machucar. Se você pegou, é só você guardar e fazer um motivo. Se você pegar e pegar, tá? Deixa só que se inscreve no canal. Pessoal, se vocês for pegar os brinquedos, se divirta. E se vocês for guardar, e se os seus pais for falar de vocês guardar, obedeçam e guardem e obedeçam.